Bom dia, bom dia pra você que está aí acompanhando o nosso encontro de hoje. É isso, estamos juntos agora iniciando o nosso encontro de Roberta de Neve a 6 questões, falando de direito das coisas, nós vamos falar direito das coisas que é isso. E olha a caneca que eu estou hoje, dá uma olhada nessa caneca que coisa mais linda do mundo inteiro, curte. É ruim, né, a câmera de... Olha isso, eu ganhei de aniversário de uma aluna muito querida, muito amada. Ô, vamos? Então, vamos falar direito das coisas? Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre propriedade, posse, vamos falar sobre um monte de coisa sim. Um beijo pra todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente. Depois que a gente terminar o nosso encontro, você pode encontrar este encontro, olha que coisa linda, lá no canal Direito Como Nunca Se Viu. Tá? Não fiquem preocupados, vocês podem também ter acesso a isso. E vai ficar também salvo aqui no canal do GRAM, tá? Ou, vamos começar... E eu perdi minha caneta, achei minha caneta. Vamos falar de direito das coisas. Quando a gente está estudando direito das coisas, três temas são interessantes. Posse, vizinhança e propriedade, tá? Então, posse, vizinhança e reais, na verdade. A gente vai tentar fazer aqui um compilado de informações importantes que geralmente são cobradas nas provas. Cai muito questão sobre posse, cai muita questão sobre os capiões, sobre propriedade, sobre esses temas, tá? Mas a gente vai tentar fazer aí de uma maneira bem bacana pra vocês, tá? Então, vamos lá no nosso material. Olha só. A gente tem aqui uma... Eu vou começar explicando pra vocês... Deixa eu explicar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Eu vou começar explicando pra vocês, contando uma história. Pra contextualizar você dos temas. Porque eu sei que muitas vezes vocês confundem propriedade e posse. Vocês ficam com uma dificuldade de entender o que que vem a ser isso. A partir de agora você não vai ter mais essa dificuldade. E quando você encontrar uma questão da FGV na sua prova, falando sobre posse, sobre propriedade, você não vai confundir mais essas questões, tá? Prometo pra você a partir de agora. Só que antes disso, eu quero te contar uma história e eu quero que você verifique junto comigo um caso. Imagina, eu vou pegar alguém aqui do chat. Deixa eu ver aqui quem eu vou pegar. Vou pegar a Rejane, que falou que o caminhão da aprovação está passando. Enfim, gente, ignora. Vamos lá. Imagina que eu chego pra Rejane e falo assim. Rejane, você aceita comprar o telefone? Aceita comprar o celular? Por mil reais, a Rejane fala, Roberta, aceito. A Rejane me dá os mil reais, eu ponho os mil reais no bolso, eu ponho os mil reais no bolso. E eu digo pra ela, eu vou levar o celular pra casa, vou tirar todas as coisas do celular, né? Resetar o celular todo, pra poder entregar pra você. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o que que acontece? A Rejane vai embora pra casa. Na esperança e na confiança de que amanhã eu vou voltar e vou entregar o bem pra ela. Gente, vocês percebem tudo, hein? Roberta de celular novo, arrasou, Jesus amado. Hum! Vocês prestem atenção em tudo. Aí a Rejane vai embora pra casa na esperança de que eu vou voltar amanhã e entregar o celular pra ela. Eu te pergunto, por que ela pagou pelo celular? Por que, por que ela pagou pelo celular? Por que, por que ela pagou pelo celular? Ela pode ser considerada proprietária do bem? Não. Ela celebrou um contrato comigo. Ela pagou pelo celular. Então, nesse aspecto contratual, eu sou devedora, perdão, peguei no microfone. Eu sou devedora e ela é credora. Mas só isso, entendeu? Só isso. Ela não vai, ela não vai ser proprietária do celular. Porque a propriedade de um bem móvel é transmitida pela tradição, que é a entrega do bem. A propriedade do bem móvel vem pela tradição. De modo que, oh meu Deus do céu, ai senhor, dá oi pro pessoal. Fala, gente, hoje eu apareci na aula, hoje eu tô aqui. De modo que, se eu vendo o celular, vou pegar outra pessoa aqui. Se eu vendo o celular pra Adriana, que tá ali, cestou, né, pra Adriana, a Rejane nunca vai poder ir atrás da Adriana pra cobrar o celular. Porque ela nunca foi proprietária. E esse negócio de ir buscar a coisa com quem quer que a coisa esteja, É uma característica de quem é proprietário. E não, e não de quem simplesmente já pagou pelo bem. São coisas diferentes. Entendeu? Agora, se eu vendo o celular pra Rejane, ela paga pelo celular. E eu entrego o celular pra ela, eu entrego o celular pra ela, Ela passa a ser proprietária do bem. Entendeu? Então, uma coisa é a relação de direito obrigacional. Outra coisa completamente diferente é o direito real. Uma obrigação... Uma obrigação... Menino! Uma obrigação, você encontra... Ai, gente, tá vendo? Por isso que eu não deixo solto. Porque não se controla. Fica quieto. Deita aí. Pronto. Fica aí, quietinho. Uma obrigação, você tem uma relação jurídica entre credor e devedor. Roberta e Rejane. Mas, um contrato pode ser utilizado para transmitir um direito real. Como, por exemplo, o contrato de compra e venda, que pode transmitir o direito real de propriedade. Entendeu? Pode transmitir o direito real de propriedade. E aí, o que que vai acontecer? Meu Deus. Fica aqui, filho. Por favor. O que que vai acontecer? Vai acontecer que ela somente vai poder exercer os atributos da propriedade, que eu vou te contar já já quais são, quando estivermos diante da tradição. Quando se trata de um bem imóvel, imóvel, uma casa, por exemplo, um apartamento, por exemplo, a gente vai transmitir a propriedade por meio da tradição solene, que é o chamado registro. Você tem que fazer lá no cartório. Tá bom? Então, a gente tem que observar tudo isso. Se cair na sua prova a questão, Roberta vendeu o celular para a Rejane pelo valor de mil reais. Rejane efetuou o pagamento do celular. Roberta prometeu que o celular seria entregue no dia seguinte. Contudo, no dia seguinte, Roberta vendeu o celular para a Adriana e entregou o celular para a Adriana. Rejane pode promover uma demanda judicial para pegar o celular contra a Adriana? Não, porque ela nunca foi proprietária. Rejane nunca foi proprietária do bem. Tá? Rejane nunca foi proprietária do bem. Tá bom? Nunca foi proprietária do bem. Então, ser proprietário vai te dar aí alguns atributos. Ser proprietário de um bem, móvel ou imóvel, confere a você o exercício pleno de alguns atributos da propriedade. De alguns não. Dos atributos da propriedade. Quais são os atributos da propriedade? O direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. O direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Tá bom? Então, a gente tem aí esses pontos a falar. Agora, imagina você que a Rejane vem trabalhar no meu escritório. Ela passa no exame de ordem e ela vem trabalhar no meu escritório comigo. E eu falo, Rejane, enquanto você estiver trabalhando no meu escritório comigo, eu vou deixar um celular com você. Eu vou deixar um celular com você. E esse celular você vai utilizar para o trabalho, para atender os clientes, para poder, né, quando você estiver no fórum. Que inferno. Oh, meu Deus do céu. Sai para lá. Desce agora. Não tem condição. Espera aí, gente. Oh, meu pai. Que saco. Oh... Vai, vai lá. Toma aqui, ó. Vai brincar com o papelzinho lá, ó. Vai lá. Vai brincar com o papelzinho. Ah, gente, desculpa. Meu Deus do céu. Tem dia que não tem a menor condição. Então, vamos lá. Rejane veio trabalhar no meu escritório. E aí, eu deixei o celular com ela. Né? Deixei o celular com ela. Aí, a Rejane está lá. Usando o celular. Está lá usando o celular. E aí, ela... Fica com esse celular por semanas, por meses, anos até. O tempo que ela estiver trabalhando comigo. Isso é um comodato. Eu emprestei o celular para ela. Enquanto ela está exercendo esse comodato, ela pode usar o celular para ligar? Pode. Ela pode usar o celular para mandar mensagem, fazer as coisas do escritório? Pode. Isso... Isso que ela está exercendo chama-se posse. Entendeu? Isso que ela está exercendo tem o nome... Recebe o nome de posse. Então, a posse é quando alguém, por autorização ou não do proprietário, está exercendo alguns atributos da propriedade. Como, por exemplo, o direito de usar e gozar o bem. Se ela teve aqui a autorização... Está difícil hoje, gente. Se ela teve aqui a autorização, ela, evidentemente, é uma pessoa que está exercendo de boa fé a posse do bem. Mas pode ser que ela pegue o celular escondido na surdina, esteja exercendo uma posse injusta, claro, porque ela pegou o celular clandestinamente para usar, e esteja de má fé também, porque ela sabe que existe um vício no exercício da posse. Ela não tem autorização para estar com o celular. Mas ela está usando e está gozando. Isso é o possuidor. Entendeu? O possuidor é aquele que exerce atributos da propriedade. Esse é o possuidor. Agora, uma situação completamente diferente seria se eu chegasse para a Rejane e falasse assim, Rejane, toma conta do celular para mim, tá? Toma conta do celular para mim, enquanto eu vou ao banheiro, por exemplo. Ela vai ficar só vigiando o celular. Só vigiando o celular. Ela não pode usar, ela não pode gozar, ela não pode exercer nenhum atributo da propriedade. Nada. Zero. Ela é quem na fila do pão? Ela é um mero detentor. Ela é o detentor. O detentor é aquele que exerce apenas o cuidado com o bem. Não pode usar, não pode gozar. E qual é o clássico exemplo de detenção? O caseiro da fazenda. O clássico exemplo de detenção é o caseiro da fazenda. Ele está ali olhando, ele está cuidando. Agora, imagina você que o caseiro da fazenda está lá cuidando da fazenda e alguém tenta invadir a fazenda. O detentor ali, o caseiro, ele pode tentar repelir essas pessoas? Pode? Ele pode. Ele pode tentar repelir essas pessoas, sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque ele está agindo em nome e a mando do seu ou possuidor que autorizou e contratou o serviço dele ou em relação ao seu proprietário. Entenderam? Então, olha só. Gente, o gato laranja, ele tem uma peculiaridade. Eu estava olhando sobre isso. Eles são assim. Eu não sei o que é que acontece com esse gato. Mas ele é assim o dia inteiro. E era só o que faltava mesmo, né, Fred? Eu ficar, você ficar passando o rabo na minha cara, ao vivo. Meu Deus do céu. O Pablo, ele está solto. A Amora está solta. O Chiquinho está solto. Eles estão todos aqui dentro de casa. Mas nenhum deles fica nessa angústia que fica Fred e Didier. O branco é o Pablo Stolz, tá, gente? Vocês acreditam, né? Pronto. Vamos lá. Então, vamos fazer nosso desenho? Nosso esquema do coração. Fred vai dando tchau para vocês porque eu vou botar ele para fora. Agora. Agora. Tudo cheio de pelo. Ai. Vamos lá. Eu quero que você, então, você observou, né, essa parte aqui agora. Você observou essa parte agora dos exemplos que eu te dei. E agora eu quero que você preste atenção no desenho que a gente vai fazer, tá? Esqueça, Fred. Vamos. Vamos lá. Olha só. A gente tem aqui... Gente, o que que está acontecendo hoje é o espírito da FGV atrapalhando tudo. Vamos lá. Imagina que a gente tem aqui o proprietário. Tá? Imagina que a gente tem aqui o proprietário. O proprietário... O proprietário exerce... Vou botar aqui, ó. O proprietário. O proprietário exerce o direito de... Quem é que lembra? O proprietário exerce o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Certo? E aí, o que que acontece? Quando, por exemplo, esse proprietário... Vamos botar o nome dele de João. João é o proprietário. Quando o João mora no imóvel, aluga o imóvel dele, ele tá usando, ele tá gozando. O direito de gozar é o direito de retirar os frutos do bem. Quando o João vende o imóvel dele, ele tá praticando um ato de disposição. Quando alguém injustamente, né, tome o bem do João, ele pode reaver o bem, ele pode ajuizar uma ação para reivindicar o bem. Tá? Então, o proprietário, ele tem todo esse aspecto aí do direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Só que esse proprietário pode pegar esse direito de propriedade, desse direito de propriedade e transmitir para outra pessoa, por exemplo, apenas, vamos botar aqui o nome, Mário, que Mário, aquele. Tá? Ele pode transferir para uma pessoa, aqui, o direito de usar, o direito de gozar. Como que ele poderia transferir para essa pessoa isso? Por exemplo, se ele aluga o apartamento dele para o Mário. O Mário vai poder morar, ou seja, ele tá usando. Se houver permissão no contrato de locação, ele pode fazer uma sublocação, ou seja, ele tá gozando do bem. Mas o Mário não pode dispor porque ele não é dono, não pode reaver porque ele não é dono. O Mário, nesse caso, ele é denominado possuidor. Entendeu? Ele é denominado possuidor. O possuidor é aquele que exerce tão somente a posse sobre o bem. ou seja, ele tá exercendo alguns dos atributos da propriedade. Isso aqui poucas vezes ou raríssimas vezes é cobrado em exame de ordem. Mas eu vou colocar aqui pra você uma observação de que o Código Civil no artigo 1100 Peraí, gente, tá muito fina essa coisa aqui. O Código Civil no artigo 1196 adota a chamada teoria objetiva sobre posse, tá? Teoria objetiva de Ehring, que é a teoria da posse. Posse é simplesmente posse é simplesmente corpos. Posse é simplesmente o contato com a coisa. E é exatamente o possuidor que exerce alguns ou uns dos atributos da propriedade. Entendeu? Então, quando a gente fala de possuidor, você vai lembrar categoricamente que o possuidor é aquele que está exercendo alguns dos atributos da propriedade. Agora, é óbvio que ele pode estar exercendo esses atributos por autorização do proprietário ou sem autorização do proprietário. Pode acontecer isso, tá? Então, a gente entra no aspecto de posse. Vamos voltar. Agora, existe uma outra figura igualmente importante que é o tal do detentor. O detentor é aquele que está de olhão vigiando a coisa, tá? O detentor ele não exerce detentor. O detentor ele não exerce os atributos da propriedade. não exerce. E ele está ali porque ele tem um vínculo. Ele tem um vínculo ou com o proprietário ou com o próprio possuidor. Ele tem um vínculo com o proprietário ou com o possuidor. Roberta, que vínculo que essa pessoa tem nesse caso? O detentor, gente, ele cuida da coisa ele zela pela coisa porque o proprietário manda ou o possuidor manda. E porque ele tem ou com o proprietário ou com o possuidor um vínculo de subordinação ou dependendo do detentor. Essa é a ideia do detentor. O detentor é aquele que possui um vínculo de subordinação ou dependência ou dependência econômica para com o proprietário ou o possuidor. E aí eu quero que você verifique, gente, o seguinte, o detentor o detentor nunca 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 terá os efeitos de posse. Me diga aí um exemplo de um efeito de posse. A aquisição da propriedade, por exemplo, pelo fenômeno da uso capião. você exercer a posse com a intenção e aí é óbvio, não é qualquer posse que gera uso capião. Por exemplo, a pessoa que alugou o imóvel, que está morando no imóvel por um aluguel, ela pode morar nesse imóvel por mil anos. Ela nunca vai adquirir a propriedade desse imóvel pelo fenômeno da uso capião. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Então, na verdade, o detentor nunca terá os efeitos de posse, mas o possuidor, ele pode ter efeito, ele tem os efeitos da posse, mas uso capião em especial não é sempre efeito decorrente de qualquer tipo de posse. É só aquela posse que a pessoa está exercendo com a intenção de se tornar proprietária. Tá bom? Com a intenção de se tornar proprietária. Então, olha lá. Nunca terá os efeitos de posse. Salvo se tornar salvo se tornar salvo se mudar para uma posse. Salvo se mudar para uma posse. Professora, salvo se mudar para uma posse. quando isso acontece, essa mudança aqui para a posse vai acontecer quando houver quando houver o rompimento o rompimento do vínculo de subordinação já já eu vou te dar um exemplo que foi que caiu no exame de ordem. De subordinação ou dependência econômica. econômica. Tá? Ou dependência econômica. Roberta, como que esse vínculo é rompido? Pode ser de várias formas. Você pode ter o rompimento do vínculo de subordinação de várias formas. Um caso que caiu no exame de ordem foi João era caseiro da dona Maria e funcionário da casa. Dona Maria é uma senhora de idade avançada. Tá? Uma senhora de idade avançada. E ele morava no imóvel lá junto com a dona Maria mas como funcionário e ele exercia essa atividade de caseiro aí há trinta anos. Meu filho há trinta anos. Ajudava a dona Maria nas atividades da casa né? Fazia as coisas ali cuidava do jardim cuidava da manutenção do imóvel dona Maria morava sozinha. Até que um dia a dona Maria faleceu. Quando a dona Maria faleceu e quem estiver fazendo questão de prova vai lembrar disso aí. Quando a dona Maria faleceu ele continuou morando no imóvel tá? Ele continuou morando no imóvel e aí ele passou a dormir no quarto da dona Maria realizou algumas obras no imóvel de manutenção mesmo alugou a garagem para o vizinho do lado dez anos depois que ele estava ali ocupando tudo bonitinho ele dez anos depois ele pegou e foi surpreendido com a visita dos herdeiros da dona Maria falando assim seu João nós agradecemos a sua presteza em cuidar do imóvel por esses anos todos mas agora a gente resolveu vender e nesse período de dez anos que o João estava lá morando os herdeiros nunca passaram lá aí eu te pergunto nesse caso o seu João é detentor o seu João é possuidor como é que fica essa história vamos colocar no papel aqui os detalhes dessa questão vamos lá então foi mais ou menos assim questão FGV tá foi exame de ordem e foi uma questão mais ou menos assim na questão dizia João João caseiro da dona Maria desde desde vamos botar aqui 1992 desde 1992 tá ele morava no imóvel ele recebia lá o salário dele pipipi popop aí a dona Maria Maria faleceu em 2010 o João continuou morando no imóvel passou a usar como seu quarto o quarto da dona Maria realizou obras de conservação alugou a garagem alugou a garagem e aí ai gente olha eu aqui não tô nem mostrando pra vocês o slide aqui ó botei aqui ó tá esqueci de mostrar pra vocês João caseiro da dona Maria desde 1992 Maria faleceu em 2010 João continuou morando no imóvel quarto da dona Maria as obras o aluguel os herdeiros nunca apareceram quando foi em 2022 portanto 12 anos 12 anos os herdeiros da dona Maria voltam pleiteando o imóvel os herdeiros da dona Maria voltam para pleitear a pessoa tá sentada nas minhas costas vocês tem noção disso dá um print nessa tela me marca pras pessoas verem o que que o que que um professor que tem a louca do gato faz então no final das contas 10 anos depois os herdeiros da dona Maria voltam para poder é pleitear o imóvel e falar não João olha tá de boa tá de boa eu quero saber se o João é detentor ou é possuidor ele é detentor ou ele é possuidor vamos olhar aqui no material a gente tem dois momentos importantes aqui quais até 2010 ele tinha um vínculo de subordinação quando ele tinha um vínculo de subordinação ele era um detentor beleza mas quando a dona Maria faleceu em 2010 e ele continuou morando ele passou a ser o que possuidor por que porque com falecimento e ausência de presença dos herdeiros na continuidade do vínculo de subordinação ou de detenção ou de dependência econômica ele rompeu então o falecimento da dona Maria e a continuidade dela dele no imóvel é o que a gente chama de rompimento do vínculo do vínculo de subordinação você entendeu você entendeu fala pra mim aí no chat se você entendeu o real oficial aí eu te pergunto o João nesse caso aqui o João usucapiu o bem o que que você me diz o João usucapiu o bem o João usucapiu este bem o que que você me diz sobre isso o que que você real oficial acha olha a minha caneca linda de Roberta de Neve o que que você acha pra você lembrar disso eu quero te contar uma coisa interessante que vocês sempre confundem sempre sempre vocês dão um jeito de confundir essa história vamos aqui olha só ah vocês querem dar o print na tela dar o print nessa tela 3 2 1 dar o print nessa 3 2 1 e agora eu vou daqui a pouco eu volto na tela do João pra te explicar mas agora eu quero te dizer outra coisa presta atenção aqui quando a gente fala de possuidor que você já sabe que possuidor é aquele que tá no contato com a coisa né pode ser o próprio proprietário que tá com o bem mas também pode ser uma outra pessoa esse possuidor ele pode estar ele pode estar de boa fé ele pode estar de má fé ele pode ser um possuidor que tem uma posse justa ou pode ser um possuidor que tem uma posse injusta e aqui gente eu quero que vocês prestem bastante atenção porque na verdade o possuidor de boa fé não é aquela pessoa boazinha ai eu sou tão fofinha tão galera não o possuidor de boa fé é aquela pessoa que ignora vícios a boa fé ela pode ter o aspecto subjetivo né que é aquele aquela aquela fé que a pessoa tem na legitimidade do exercício da posse dela imagina eu vendo meu celular pra você eu professora de direito civil pipipi secretária geral adjunta e advogada você e eu vendo meu celular pra você eu vendo meu celular pra você aí você compra o celular você acredita que tá tudo bem você é um possuidor de boa fé você nem imagina na sua cabeça que esse celular que é roubado eu roubei esse celular ai que merda e aí eu vendi pra você você nem imagina você tá ali de boa fé entendeu se a gente faz um contrato de compra e venda e tudo mais você pode ter até um justo título tá então tá coisa de boa coisa de boa coisa tranquila hum agora agora se você é procurado pelo dom do celular que eu roubei vamos supor que o dom do celular seja professor Rogério Rogério chega atrás de você e fala eu quero celular porque celular é meu eu tô rastreando esse celular aí você fala não eu comprei da Roberta a Roberta é uma pessoa honesta eu comprei dela você ainda tá pegado na ideia de que você realmente é dono do bem não tá tá pegado na ideia você acredita você tá exercendo uma posse de boa fé mas a partir do momento que você começa a desconfiar que pode dar uma merda do caramba no exercício dessa posse a partir do momento que você começa assim porra e se o que o Rogério estiver dizendo é verdade ai não não pode acontecer pode você passa a ser possuidor de má fé é aquele que não ignora os vícios a gente tem o a o erro a gente comete o erro de confundir pensando assim o possuidor de má fé é o demônio é o cara do mal é aquele que está lá vou prejudicar geral não possuidor de má fé é simplesmente aquela pessoa que não ignora os vícios que não ignora os vícios entendeu que tem uma pulguinha atrás da orelha não é o fela da puta não é não precisa ser então a partir do momento que você não mais ignora os vícios ou seja a partir do momento que você tem a pulga atrás da orelha a partir do momento que você desconfia que algo de errado acontece você passa a ser possuidor de má fé quando a gente fala de possuidor de má fé e boa fé a gente está falando do aspecto subjetivo é um critério subjetivo você vai analisar o que está na cabeça do sujeito entendeu quando você fala de posse justa injusta aqui é uma análise objetiva é como tudo aconteceu a posse justa é aquela que não é injusta ajudou demais a posse justa é a que não é injusta então olha só a posse justa é a que não não é injusta ok a posse justa é a que não é injusta robert e a posse injusta a posse injusta é aquela que é tomada de forma violenta violenta clandestina ou precária é a posse violenta clandestina ou precária a posse violenta é aquela que você violentamente retira a pessoa dali essa posse violenta para a galera que gosta de fazer a analogia com o criminal é a posse que se assemelha muito ao roubo só que o roubo ali é coisa móvel né aqui a posse violenta pode acontecer no imóvel você pode chegar dar um supapo na pessoa e tirar a pessoa de lá tá a clandestina é aquela que você toma a posse na surdina você toma a posse na surdina se assemelha muito ao furto você invade a a propriedade a fazenda na calada da noite você é como é que fala é pega o celular do coleguinha enquanto ele não tá vendo e a posse precária ela é aquela posse que assemelha muito a uma apropriação indevida indébita do tipo por exemplo eu alugo a casa pra você eu tô alugando um apartamento pra você e eu é encerrei o contrato de locação nós encerramos o contrato de locação e você simplesmente não me devolveu o imóvel você simplesmente continua morando lá você se apropriou indevidamente de uma coisa houve um rompimento da confiança ali você é você pegou e ficou morando ali no imóvel indevidamente sem a minha autorização isso é uma posse precária ok então posse violenta clandestina precária são modalidades de posse injusta tudo bem beleza então vamos lá eu quero que você verifique que quando a gente fala de efeitos da posse efeitos da posse para você analisar os efeitos de posse a gente sempre leva em consideração se o possuidor está de boa fé ou de má fé tá bom sempre 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 e tire da sua cabeça que o possuidor de má fé é aquela pessoa do inferno do capeta que é mal que ele é mal não não é isso então eu quero fazer um esquema com você agora para te questionar sobre benfeitorias sobre posse de boa fé e má fé e questões que são cobradas pela FGV tá então vamos para o primeiro caso aqui vamos para o primeiro caso de FGV o Paulo está atorando aqui né gente hoje já já eu volto para você dar o print em tudo de uma vez só no final vamos lá olha só como a FGV gosta de cobrar questões práticas vamos conversar aqui sobre essa questão prática agora peça atenção aqui imagina você o seguinte isso aqui foi cobrado pela FGV tá imagina você o seguinte foi mais ou menos assim João João comprou o apartamento me diga aí se você lembra dessa questão João João comprou o apartamento do Antônio do Antônio aqui vendedor tá João efetuou o pagamento e João está alugando o apartamento e recebendo o seu aluguel beleza João pagamento do imóvel agora ele está alugando o apartamento e recebendo o seu aluguel essa compra e venda aconteceu no ano de 2010 tá e ele sempre alugando o imóvel e recebendo os aluguéis vamos colocar que ele está recebendo R$2.500 de aluguel por mês em 2018 ele recebe uma citação me diz se você lembra dessa questão ele recebe uma citação em uma ação reivindicatória ou seja uma ação que está reivindicando a propriedade promovida por Maria que se diz a proprietária do bem o processo tramitou aliás nessa ação com exceção nessa ação a Maria faz o pedido de que o João devolva todo o aluguel recebido nesse período desde que ele comprou e que o juiz ordene a devolução do imóvel para Maria porque segundo a Maria nessa demanda judicial ela estaria ela teria sido vencedora em uma outra ação judicial que ela tinha contra o Antônio e naquela ação judicial que ela tinha contra o Antônio ficou reconhecida que a propriedade era da Maria então portanto agora ela movimenta uma ação contra o João dizendo você comprou um imóvel que não era do Antônio que te vendeu eu sou a proprietária do imóvel eu quero que você me devolva o imóvel e mais do que isso me devolva os aluguéis que você recebeu atualizado desde o ano de 2010 vocês lembram dessa questão? essa questão foi uma questão muito bem elaborada pela banca aí olha o que que rola olha o que que rola a gente tem aqui uma situação quando o João realizou a compra lá em 2010 ele era possuidor de boa fé não era? era era até 2010 ou até 2010 de 2010 a 2018 que foi quando aconteceu a citação ele não sabia de nada então se ele não sabia de nada ele ignora os vícios se ele ignora os vícios nesse momento aqui ele é o que? possuidor de boa fé se ele não ignora os vícios ele é possuidor de boa fé entendeu? agora em 2018 2018 ele recebeu a citação quando ele recebeu a citação ele virou uma pessoa do demônio do capeta não não ele continuou sendo uma pessoa do bem por mais que ele vá fazer a defesa dele sempre 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 no processo da melhor forma para tentar demonstrar para o juiz que ele é dono do imóvel já não é mais um possuidor de boa fé porque ele já tem uma pulga atrás da orelha ou melhor um gato inteiro atrás da orelha ele já não ignora o vício e o que eu falei o possuidor de má fé é aquele que não ignora o vício então aqui em 2018 ele passou a ser o que? ele passou a ser possuidor de má fé olha que sensacional aí a gente vem aqui num conceito bem primário de direito civil quando a gente fala de aluguel aluguel quando a gente fala de aluguel eu lembro que eu conto para você que o aluguel são os denominados brutos civis juros né juros aluguel são frutos civis que se produzem periodicamente de uma coisa o fruto civil ele os frutos numa numa visão geral os frutos são do possuidor de boa fé de má fé no final das contas a banca queria saber se a a o João teria que devolver os aluguéis recebidos desde 2010 aqui eu quero que você entenda que em relação aos frutos da posse de quem são os frutos depende se for um possuidor de boa fé os frutos colhidos os frutos colhidos ou também chamados de frutos percebidos são do possuidor de boa fé o possuidor de má fé ele deve restituir os frutos colhidos ou percebidos então o pedido dela de devolução do valor do aluguel integral não vai dar certo e por que que não vai dar certo vai dar parcialmente certo o juiz vai julgar parcialmente procedente porque a má fé dele foi constituída apenas então somente a partir da citação que foi quando ele não mais ignorava os vícios tudo bem então essa questão aqui é uma questão muito bacana em relação a parte de posse quer dar o print categoria aí dá o print categoria nessa tela nessa tela e nessa tela tá bom então você vai levar pra sua prova a informação de que o possuidor de boa fé tem direito a ficar a reter os frutos colhidos sejam civis naturais industriais aqui o aluguel é o exemplo de fruto civil mas o possuidor de má fé deve restituir os frutos colhidos se pra colher esses frutos se pra retirar esses frutos ele teve gasto ele vai poder ser restituído do gasto ele vai ser indenizado do gasto porque o código civil em momento nenhum preconiza um enriquecimento sem causa tudo bem curtiu é isso não esqueça posse de boa fé é aquela pessoa que ignora os vícios possuidor de má fé é o que não ignora o vício não precisa ser uma pessoa do demônio do capeta uma pessoa horrível uma pessoa de mau sentimento uma mistura de mau com atraso com pitadas de psicopatia às vezes é mas nem sempre será tudo bem? belezura? show! vamos voltar então essa questão aqui beleza aí um outro ponto também que é interessante sobre posse de boa fé e de má fé é a questão que também já foi cobrada pela FGV e é uma questão muito massa tá? muito massa de estudar mesmo porque é uma questão que geralmente vocês têm umas duvidazinhas sobre isso tá? imagina você que a deixa eu ver como é que eu vou dar um nome aqui pra esse povo imagina você que a Lorena Lorena Campos é dona de uma fazenda né? nessa fazenda aqui tem a casinha é dona de uma fazenda a Lorena é proprietária de uma fazenda a professora Michele tem hora que a caneta tá grossa tem hora que a caneta tá fina vamos botar ela fina a professora Michele vai lá e ocupa a fazenda vai lá e ocupa a fazenda vamos botar aqui a professora Michele vai lá e ocupa a fazenda quando ela ocupa a fazenda ela pode ocupar a fazenda da seguinte forma ela entrou em contato com a Lorena e falou assim Lorena eu tô querendo arrendar a sua fazenda tá? tô querendo fazer o arrendamento da fazenda quero produzir milho nessa fazenda e beleza se a Michele faz um contrato com a Lorena a Michele é uma possuidora de boa fé certo? agora se se a Michele vai lá e invade a fazenda se a Michele vai lá e invade a fazenda ela é uma possuidora de má fé a gente vai falar da questão do caseiro já 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 a gente vai voltar nela preciso caminhar um pouquinho mais pra te dar uma informação a mais possuidora de má fé a minha pergunta é o possuidor de boa fé ou de má fé pode realizar benfeitorias no bem? o que que são benfeitorias? benfeitorias são acréscimos feitos pela mão humana no bem a Michele pode fazer benfeitorias? ah Roberta depende se ela tá de boa fé ou má fé? não benfeitoria é feita independentemente se a pessoa tá de boa fé ou de má fé o que define ser uma benfeitoria não é quem faz mas o que é feito então a benfeitoria pode ser pode ser feita tanto pela possuidora de boa fé quanto pela possuidora de má fé imagina você aqui o seguinte Lorena Lorena não Michele pode realizar benfeitorias úteis o que que são benfeitorias úteis? para melhorar o uso do bem pode realizar benfeitorias necessárias que são aquelas benfeitorias para conservação e podem realizar benfeitorias voluptuárias que são para lazer deleite aformoseamento etc tá? a benfeitoria também pode ser realizada de igual forma por quem está de má fé então a gente pode ter uma benfeitoria útil uma benfeitoria voluptuária uma benfeitoria vou botar aqui necessária e uma benfeitoria voluptuária o possuidor de boa fé ou de má fé pode realizar esse tipo de benfeitoria deixa eu só botar isso aqui mais para baixo que eu não sei por que que eu estou fazendo esse negócio junto desse jeito grudado um no outro eu não tenho necessidade então olha lá imagina você que a Michele possuidora de boa fé realizou benfeitoria útil benfeitoria necessária benfeitoria voluptuária ou de má fé ela invadiu a fazenda está lá ela sabe que ela não tem legitimidade no exercício daquela posse e ela realizou benfeitorias úteis voluptuárias ou benfeitorias necessárias nesse caso específico ela gastou dinheiro para isso se ela gastou dinheiro para isso a minha pergunta é quando a Lorena for retomar o bem entendeu quando a Lorena for retomar o bem a Michele que realizou as benfeitorias ela pode reclamar indenização pelas benfeitorias feitas só para a gente relembrar a benfeitoria útil para melhoramento do bem a benfeitoria necessária para a conservação do bem e a benfeitoria voluptuária para deleite a formosamento enfim essas questões a minha pergunta é se a Michele está de boa fé e faz esse tipo de benfeitoria ela tem direito a indenização isso aqui é um tema muito muito bacana de prova para você ela tem direito a indenização o que você me diz sim ou não quando ela está de boa fé ela vai ter direito a indenização por todas elas por todas elas se ela está de boa fé e a Lorena não quer pagar pelas benfeitorias úteis e necessárias pelas benfeitorias úteis e necessárias ela vai procurar exercer um direito se a Lorena falar não vou pagar ela vai procurar exercer um direito que é chamado de retenção ela fecha o bem e fala eu só vou eu só vou te autorizar entrar no bem depois que você me pagar o direito de retenção se a Lorena não paga pela benfeitoria voluptuária se ela não paga pela benfeitoria voluptuária ela não tem o direito de retenção do bem porque é para lazer deleite aformoseamento embelezamento ela não tem direito a retenção mas ela vai poder exercer o direito de levantamento ela tira a coisa leva com ela evidentemente e tão somente se não houver prejuízo para o bem principal que deve ser restituído nas mesmas condições que foi recebido meu Deus do céu que carência hoje prédio certo beleza agora o possuidor de má fé ele tem direito a indenização por benfeitorias feitas a pessoa que invadiu a fazenda que está lá sabe que não tem que estar lá tem direito a indenização pelas benfeitorias aqui na verdade a pessoa vai ter direito somente as benfeitorias necessárias que são aquelas para conservação na verdade em relação as úteis e as voluptuárias a pessoa não tem direito e digo mais a pergunta que não quer calar se o reivindicante no caso aqui a Lorena não fizer o pagamento da benfeitoria necessária realizada pelo possuidor de má fé tem direito a promover a retenção do bem não não vai cobrar mas sem a possibilidade de exercer essa retenção ficou claro isso para vocês ficou ficou Fred Fred de Dier você gosta só de processo civil aí na aula de civil você fica vindo aqui atrapalhar agora qual é o valor que será pago qual é o valor que será pago porque imagina que essas obras que essas benfeitorias possam ter trazido uma uma valorização no imóvel ou pode ser que com o tempo o imóvel perca o valor qual é o valor que será considerado aqui presta atenção na benfeitoria realizada pelo possuidor de boa fé a gente vai considerar o pagamento em relação ao valor atual a gente vai considerar o valor que aquela benfeitoria vale hoje ah eu arrendei a fazenda por 10 anos eu fiz uma obra na fazenda lá no primeiro ano hoje 10 anos depois é óbvio que vale mais pela valorização do bem o sujeito de má fé a gente quer pagar o menor possível o menor valor possível então a gente vai considerar o valor atual vai que teve uma desvalorização ou o valor de custo é só para evitar o enriquecimento sem causa mesmo tá só para evitar o enriquecimento sem causa mesmo a gente vai observar essa questão tudo isso é efeito de posse eu contei para você o efeito da posse em relação aos frutos e eu estou contando para você o efeito da posse em relação a benfeitoria só que isso aqui é relação do código civil tá a gente está falando aqui de relação do código civil contrato de locação é outra história porque contrato de locação vou botar aqui ó contrato de locação é regido pela 8245 que é a lei do inquilinato tá 8245 que é a lei do inquilinato e essa 8245 ela tem dois artigos que falam sobre a questão da indenização e as benfeitorias feitas pelo locatário quando o locatário que não deixa de ser um possuidor de boa fé realiza benfeitorias ele pode realizar benfeitorias necessárias para conservação benfeitorias úteis benfeitorias voluptuárias ele pode realizar tudo isso só que a lei do inquilinato vai dizer será que ele tem direito a indenização pelas benfeitorias realizadas sim ele tem direito a indenização só que na verdade ele vai ter direito a indenização pelas necessárias que são para conservação podendo ele fazer independente de autorização do locador ele tem direito e aí é uma coisa muito óbvia né gente você vai fazer uma uma benfeitoria necessária você não vai gastar um valor acima do que deveria porque é uma benfeitoria que deve ser feita levando em consideração a razoabilidade a proporcionalidade não dá para você também quebrar o pau e falar foda-se essa merda toda vou cobrar um valor caríssimo aqui só de sacanagem não você tem que cobrar o razoável porque se você não cobrar o razoável você não vai ser indenizado a benfeitoria útil pode ser feita mas ela depende de autorização geralmente o pessoal fala assim ah vamos abater no aluguel pá 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 entendeu e a benfeitoria voluptuária via de regra não tem indenização não tem indenização só que tudo pode ser acordado se houver um acordo ah faz aí a benfeitoria que eu abato no aluguel ou faz aí a benfeitoria voluptuária faz uma piscina aí no lugar que aí fica para mim a gente faz o abatimento no aluguel tudo isso pode ser acordado mas via de regra se você faz uma benfeitoria voluptuária sem um acordo no contrato de locação você não tem direito a indenização você pode levantar a benfeitoria e levar com você mas você não tem direito a indenização certo? cuidado com essas questões porque locação também cai em prova aliás em relação ao contrato de locação é sempre bom você lembrar que quando o imóvel está alugado e o proprietário quer vender o imóvel ele pode fazer essa venda mas ele precisa primeiro oferecer ao locatário para que ele possa exercer o seu direito de preferência na compra tá? porque o locatário ele tem o direito de preferência se esse direito de preferência não for respeitado o locatário poderá adjudicar judicialmente o bem ele vai poder depositar em juízo o valor que foi pago pelo comprador depois que ele descobriu e ficar com o bem tomar o bem para si ele vai deixar de ser um possuidor para ser um proprietário ok? show de bola? pois é tem mais uma coisa que eu quero passar para você que é a questão da posse com a intenção de proceder como se fosse proprietário nem todo possuidor tem essa intenção a exemplo do locatário o locatário ele não tem essa intenção de proceder como proprietário porque na verdade ele vai usar o bem para morar ele não vai simplesmente como é que fala? ficar morando no bem querendo adquirir a propriedade não ele está exercendo uma posse que no direito civil a gente chama de posse ad interdita tá bom? mas vamos observar aqui um detalhe interessante quando você exerce a posse vamos botar aqui deixa eu botar na tela aqui comigo tá? quando você exerce a posse com a intenção com esse aspecto subjetivo nós estamos diante da possibilidade de aquisição da propriedade a chamada posse ad usucapione quando a gente não é urso campeão não é uso capitão tá? é usucapião quando a gente fala desse fenômeno da usucapião vamos botar aqui ó quando a gente fala do fenômeno da usucapião nós estamos tendo a incidência lá do artigo mil duzentos e trinta e oito e seguintes do código civil a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade e se você errar isso aqui eu arrebento sua cara esfregue sua cara no chapisco e depois eu vou borrifar vinagre pra arder na verdade a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade pode ser tanto da propriedade móvel quanto da propriedade imóvel é uma forma de aquisição originária da propriedade Roberta o que que é uma aquisição originária da propriedade aquisição originária é simplesmente do neida você se torna proprietário existem duas formas de aquisição da propriedade tanto do móvel quanto do imóvel você tem a forma derivada eu vendo o celular pra você isso é uma forma derivada eu tô transmitindo o celular pra você você tá adquirindo a propriedade do celular de forma derivada eu tô passando pra você tá e existe a forma originária você do neida em tese né vai lá e adquire a propriedade do bem tanto do móvel quanto do imóvel isso é a uso capião nós chamamos a uso capião de é uso capião de prescrição aquisitiva prescrição é o passar do tempo o passar do tempo pode ser pra te punir que é a prescrição da pretensão lá do artigo 189 seguintes do código civil como pode ser como pode ser a prescrição pra você adquirir um direito a uso capião é assim Roberta quando eu falo de uso capião em mente eu sempre estou exercendo posse eu sempre estou exercendo posse mas com o viés subjetivo de adquirir a propriedade tá quando a gente fala de uso capião a gente tem que lembrar sempre 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 do nosso telefone do nosso telefone quem é que lembra desse telefone aqui nosso telefone quem é que lembra desse telefone é o disque uso capião o disque uso capião quando você precisar ligar para uso capião pra lembrar da disque uso capião 15 10 5 5 2 vamos repetir 15 10 5 5 5 2 o pessoal já está botando no chat aí 15 10 5 5 5 2 15 10 5 5 5 2 o telefone da uso capião que corresponde aos prazos da uso capião previsto previstos no código civil e quais são as modalidades de uso capião que nós temos no código civil são 5 modalidades eu vou lembrar aqui da modalidade de uso capião extraordinária o Fred sai da frente extraordinária que é a modalidade top das tops né que é aquela modalidade mais a modalidade ordinária e o disco e o capião está nessa ordem a modalidade rural a modalidade urbana e a modalidade pró família que sempre cai ordinária extraordinária rural urbana pró família de fato em todas essas a gente exige o exercício de quem da posse então já vamos colocar aqui posse uso capião é posse com intenção e tempo então eu tenho sempre o exercício da posse aí vem a ideia que posse posse e o que e o que tempo lembrando que nesses casos nós estamos falando da posse com viés subjetivo é aquela posse com a intenção de proceder como proprietário de adquirir a propriedade então posse ordinária e extraordinária são as duas mais recorrentes tá a extraordinária você vai exercer a posse por deixa eu engrossar minha caneta aqui por 15 anos só não exige mais nada posse com intenção de proceder como proprietário por 15 anos acabou acabou a ordinária já cai um pouco o prazo olha o 10 aqui cai um pouco o prazo eu vou exercer a posse por 10 anos só que eu ainda vou precisar de justo título e boa fé que é a boa fé que eu te expliquei entendeu na rural eu vou ter a posse aqui eu vou ter a posse aqui por 5 anos tal qual a urbana 5 anos só que eu vou exercer a posse por 5 anos mas eu tenho um outro ponto aqui pra observar em área rural que não ultrapasse 50 hectares que corresponde a 50 campos de futebol e eu vou fazer o que essa modalidade é uma modalidade tanto a rural quanto a urbana são modalidades previstas na constituição e é pra fazer o bem pra ajudar as pessoas então eu vou ocupar por 5 anos área não superior a 50 hectares em área rural quando você né ocupa para sua moradia e pra tornar a terra produtiva tá bom cuidado com isso já a urbana você vai ocupar uma área de até 250 metros quadrados que você utilize para sua moradia moradia de sua família você já não vai tornar a terra produtiva porque você tá numa área urbana então a lei não exige isso só que como essas duas são para fazer o bem existe um outro requisito que é um requisito aqui que a gente chama de requisito negativo roberta o que que é o requisito negativo é aquele requisito exigido aqui de pra você se beneficiar por essas modalidades você não pode ser proprietário de outro imóvel não pode ser proprietário de outro imóvel entendeu na extraordinária e na ordinária não tem essa exigência agora na profamília você vai ocupar o bem por dois anos por dois anos de imóvel de até 250 metros quadrados só que aqui tem um detalhe você vai ocupar a área de até 250 metros quadrados quando você pelo regime de bens pelo regime de bens dividia a propriedade deste bem com o cônjuge que abandonou o lar abandono do lar com o cônjuge que abandonou o lar essa é a ideia então perceba meus caros o seguinte você tem a possibilidade de adquirir a meação do outro pela modalidade de uso capião quando você pelo regime de bens dividia a propriedade dele é o bem que é utilizado para moradia da família e a pessoa abandonou o lar abandono de lar não significa separação de fato abandono de lar não significa separação de fato a separação de fato a pessoa está lá está vivendo a vida vai lá e pipipi popopó não sei o que vai viver separação de fato a pessoa sabe onde o outro está sabe que não estão juntos só para um não morder a cara do outro etc o abandono é a pessoa que se escafedeu se picou desapareceu tá bom então beleza só que essa modalidade aqui também exige o requisito negativo que é não ser proprietário não ser proprietário de outro imóvel tá não ser proprietário de outro imóvel tá bom certo professora entendi como diz o menininho lá do do Silvio Santos e tetia corra né então vamos lá a ordinária e a extraordinária então são as modalidades mais tranquilas só que essas duas aqui elas podem ter uma redução do tempo podem ter uma redução do tempo esse prazo pode cair para 10 anos na extraordinária se a pessoa utilizar o imóvel para a moradia realizar obras ou serviços de caráter produtivo dar uma uma destinação para o bem e a ordinária pode cair para 5 anos mas aí não é para caso de fixar a moradia tá não é caso de fixação de moradia é caso de cai para 5 anos quando você adquiriu o bem onerosamente ou seja você pagou pelo bem e posteriormente houve o cancelamento do registro por um motivo qualquer tá então você pagou pelo imóvel você está morando no imóvel o que até caracteriza sua boa fé ou você está alugando o imóvel enfim foi o caso daquele exemplo que eu dei para vocês o cara ele tinha adquirido bem ali de boa fé do João que comprou do Antônio lembra então apagou é uma aquisição onerosa e posteriormente houve o cancelamento do registro aí nesse caso nessa oportunidade nós vamos estar diante de uma modalidade abreviada ordinária de 10 anos dá o print nessa tela aí que a gente vai voltar lá naquele caso inicial a gente vai voltar lá naquele caso inicial tá olha lá vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui lembra do caso do João o João só para a gente retomar ele era caseiro da Dona Maria desde 1992 Dona Maria faleceu em 2010 então de 92 até 2010 como ele tinha o vínculo de subordinação como ele tinha o vínculo de dependência econômica ele era detentor então mesmo que ele ficasse ali naquele imóvel esse tempo todo a gente sabe que detenção não induz características nem efeitos de posse tá mas em 2010 a Dona Maria morreu o João continuou morando no imóvel e pipipi ele passou a morar dormir no quarto da Dona Maria começou realizou algumas obras né alugou a garagem para o vizinho em 2022 os herdeiros voltaram e falaram seu João voltaram não apareceram né porque eles nunca tinham aparecido né Fred seu João então assim pode sair que agora a gente vai assumir o nosso imóvel de novo e aí o seu João ele adquiriu pelo uso capião ele pode veja houve o rompimento do vínculo então ele passou a ser realmente possuidor e eu te pergunto o João aqui o seu João aqui ele é um possuidor de boa ou de má fé ele é um possuidor de boa ou de má fé é óbvio que ele é de má fé lembra que eu te falei o possuidor de má fé não é aquela pessoa horrível ignóbio que a gente odeia e quer matar não o possuidor de má fé é aquela pessoa que não ignora o vício eu te pergunto ele ignora o vício aqui ele ignora o vício não ele não ignora ele sabe que ali não é a casa dele ele sabe que ali era a casa da dona Maria aí ele tá de má fé se ele tá de má fé eu te pergunto a posse de má fé impede a uso capião a posse de má fé impede a incidência da uso capião quais são as modalidades olha aqui ó a má fé não impede a uso capião não impede a uso capião ele pode ele pode uso capi de forma extraordinária não pode pode a extraordinária não exige não exige a boa fé só que a extraordinária exige 15 anos professora então ele não usa o capio ele não usa o capio porque exige 15 anos e na verdade ele tá de 2010 a 2022 não cumpriu os 10 anos os 15 anos mas professora mas professora vamos lá peça atenção ele realizou obras e ele alugou a garagem se ele realizou obras e alugou a garagem a gente vem para a modalidade o que abreviada então a banca queria saber exatamente isso aqui ele teve a incidência da uso capião abreviada ele adquiriu em 10 anos a uso capião a propriedade e deixa eu te falar precisa de uma sentença judicial para você ser proprietário não preencher os requisitos no mesmo momento que você preenche os requisitos você adquire a propriedade no mesmo momento que você preenche os requisitos você adquire meu Deus do céu adquire a propriedade tá geralmente as pessoas entram com uma ação de uso capião para que o juiz declare a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo certo chuchu beleza então pronto ele adquiriu eu quero mostrar para vocês aqui só uma coisa aqui importante interessante sobre uso capião mil olha a modalidade aqui ó extraordinária aquele que por 15 anos sem interrupção nem oposição possuir como seu um imóvel adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa fé podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença a qual servirá de título para o registro de cartório olha a abreviada o prazo nesse artigo reduzir-se a 10 anos se o possuidor houver estabelecido sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo perfeito aí vem o 1.239 vê se você identifica qual é essa daqui aquele que não sendo proprietário de outro imóvel rural ou urbano possua como sua por 5 anos ininterruptos sem oposição área de terra em zona rural não superior a 50 hectares tornando produtivo por seu trabalho de sua família e fixando sua moradia adquirir a propriedade essa daqui é a modalidade o que rural 1240 aquele que possuir como área sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição utilizando-o para sua moradia ou de sua família adquirir-lhe-á o domínio a propriedade desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural tá vendo tudo bem olha o 1240 a aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados cuja propriedade de vida com o ex-conde ou ex-companheiro que abandonou o lar sumiu escafedeu desapareceu utilizando-o para sua moradia ou de sua família adquirir-lhe-á o domínio integral desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural então tá 1242 adquire também a propriedade do imóvel aquele que de forma contínua e incontestadamente com justo título e boa fé possuir por 10 anos modalidade o que? ordinária será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório cancelado posteriormente desde que os possuidores nele estiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico ok? tudo bem? e detalhe uma questão assim Roberta tem prazo para configurar o abandono do lar? na verdade não tem um prazo é caracterizado pelo comportamento né? por exemplo você já juizou o divórcio e não consegue citar a pessoa ela sumiu né? tem filhos e você não consegue receber aí o valor dos alimentos tem esses aspectos aí tá? tem esses aspectos mas olha só que interessante imagina que eu estou exercendo a posse do bem pá 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 e aí ocorre que eu venho a falecer e os meus filhos continuam exercendo a minha posse olha que legal isso aqui ó o possuidor pode para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes acrescentar a sua posse a dos seus antecessores contando que sejam todas contínuas pacíficas e em se tratando de modalidade ordinária que tenha justo título e boa fé entenderam? maravilhoso né? muito bacana essa informação nossa aqui então cuidado com as questões que cobrarem questão relacionada a posse e propriedade em tempo eu quero fazer com vocês um esquema sobre dois assuntos que também já foram cobrados no exame de ordem e que são importantes o primeiro é o seguinte imagina você que o João ele é dono de um lote tá? e quando ele comprou esse lote ele fez um financiamento com o banco de forma que esse lote foi dado em garantia que é a tal da hipoteca foi dado em garantia é a tal da hipoteca tá? e aí o João tá lá pagando a hipoteca beleza de boa tananã tananã vem a Maria e começa a exercer a posse a de uso capião nem do bem e consegue efetivar a uso capião tá? consegue efetivar a uso capião se ela consegue efetivar a uso capião independentemente da modalidade eu acabei de falar pra você que é uma forma originária de aquisição da propriedade né? de aquisição da propriedade se é uma forma originária toda ligação com o proprietário anterior está rompido está rompido aí o João para de pagar pro banco e fala eu não vou pagar mais essa merda não parou de pagar o banco aí o banco vem e fala então eu vou tomar o próprio imóvel em garantia vou exigir aqui o imóvel em garantia que é a questão da hipoteca vou tomar o imóvel não vai dar certo por que que não vai dar certo? porque quando ocorre o fenômeno da uso capião rompe o vínculo do antigo proprietário para com o imóvel e as relações jurídicas todas embora o banco não possa mais utilizar do imóvel para fingir hipoteca né para fingir de efetivar os efeitos da hipoteca ele vai poder cobrar do João claro porque existe uma dívida por outros meios mas ele não vai poder utilizar do imóvel para cobrar o João e também não vai poder utilizar o imóvel para levar o imóvel para a asta pública não vai poder por que Brasil? porque rompe a uso capião rompe o vínculo com todo mundo beleza? o outro assunto que eu também quero passar para vocês é um assunto muito interessante também já foi objeto de prova imagina você que aqui no meio passa o rio tá? aqui no meio passa o rio do lado de cá eu tenho o proprietário A e do lado de cá o proprietário B imagina que com o tempo começa a ter um deslocamento de terra de forma muito lenta vai saindo terra daqui e vai grudando aqui vai pelo movimento da água mesmo saindo aqui ó água vindo vai saindo a terra daqui e grudando aqui saindo daqui e grudando aqui de modo que a propriedade desse cara aqui diminui com o tempo ou seja o mar o mar não o rio a propriedade diminui ó a propriedade desse cara aqui diminui e a propriedade desse cara aqui aumenta vai tendo deslocamento de terra de um lado para o outro de forma muito paulatina muito lenta tá vendo? veio aqui a margem era aqui ó só que aí agora o rio entrou mais diminuindo a propriedade do A e o rio aqui ó saiu mais diminuindo a propriedade do B se isso acontece de forma muito muito lenta isso leva anos para acontecer qual é o nome desse instituto de forma muito muito lenta o nome desse instituto aqui quando acontece né a terra que sai de um lugar e gruda no outro também é uma forma de aquisição da propriedade é uma forma natural de aquisição da propriedade o movimento da água vai tirando a terrinha de um lugar e colando no outro de modo que a propriedade do A diminua porque a água entra e a propriedade do B aumenta porque a água sai a terrinha vai grudando devagarzinho o nome o nome disso é aluvião a aluvião é uma modalidade né de aquisição da propriedade pelo deslocamento da água mudança da da terrinha lá e na aluvião o movimento não é sexy tá movimento é sexy não o movimento é lento olha lá aluvião o movimento é lento a banca gosta de cobrar isso agora imagina você essa mesma situação de um lado de um lado você tem o proprietário A do outro você tem o proprietário B o rio passa no meio você sabe que se o rio for secando vai aumentando a propriedade do A e do B até no limite da metade né você sabe disso então o rio tá ali passando no meio imagina você imagina você que sai um piloco de terra daqui só um piloco de terra daqui e gruda aqui de modo que a propriedade do A diminui porque a água tá aqui tá vendo e a propriedade do B aumenta porque a água vai sair só que esse pilocão de terra aqui eu não sei nem o nome disso esse piloco saiu e grudou aqui de uma hora pra outra foi muito rápido foi violento a gente chama isso de avulção olha que interessante pra você memorizar a avulção é o que violenta a avulção é violenta e a banca gosta de perguntar em qual dos dois você tem efetivamente indenização pra você não esquecer olha o S que vai virar um belo de um cifrão na avulção que é o pilocão de terra que sai de um lugar pro outro diminuindo a propriedade de um aumentando a propriedade do outro ocorre de forma violenta e tem sim indenização tem indenização professora e se a criatura não quiser pagar a indenização o A pode ir lá e retirar o piloco de terra e levar pra ele de novo professora como que ele vai fazer isso quem é que sabe quem é que sabe eu tô fora disso aí viu vamos lá dá uma olhada nisso aqui olha lá olha que top quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar do prédio se juntar ao outro prédio é imóvel o dono deixa adquirir a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro ou sem indenização em um ano ninguém houver reclamado então tem que indenizar mas se em um ano ninguém tiver reclamado fica tudo bem tá tudo certo mas se ele recusar no pagamento da indenização o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá que esse era que se remova a parte acrescida como faremos isso não sabemos tudo bem também também você dá o print na tela dá o print na tela show de bola professora prof eu tenho uma dúvida sobre dois institutos são dois institutos também recorrentes de prof na verdade um deles recebe o nome de passagem forçada e o outro recebe o nome de servidão de passagem gente vocês não podem errar esses institutos servidão é sempre é sempre é uma utilidade você vai ter um prédio dominante que vai retirar a utilidade do prédio serviente quando a gente fala prédio é imóvel tá e servidão em imóveis sempre tem que ter registro porque a gente sabe que o direito real necessita do registro tá bom necessita do registro e aí gente o que vai acontecer quando você fala de passagem forçada você tá falando de vizinhança e você tá observando que alguém está encalacrado que alguém está em situação de encravamento vou fazer um desenho aqui pra você imagina que você tem aqui ó vamos botar aqui ó os imóveis aqui ao redor aqui ao redor eu e meus desenhos mal feitos né aqui ao redor passa a rua tá tá aqui ó a rua a rua a rua a rua tá aqui a rua rua passando rua passando vai pra lá vai pra cá vai pra lá vai pra cá vai pra lá vai pra cá vai pra lá pra cá pronto é a rua passando eu tenho o proprietário do imóvel A imóvel B C D E e F todo mundo tem a sua saída pra rua todo mundo consegue pegar o seu carro entrar na sua casa sair da sua casa todo mundo consegue tá tudo certo o B chega e fala assim tô precisando de dinheiro vou vender o fundo do meu lote vou vender o fundo do meu lote para a Maria a Maria não é um tatu ela não vai sair cavando buraco e ela não é obrigada a ter uma tirolesa pra ela sair tampouco tem um helicóptero pra ela subir e descer da casa dela não ela está claramente verifica pra mim se você tem alguma dúvida que Maria está encravada ela não tem acesso à rua se ela não tem acesso à rua alguém vai ter que dar acesso a ela isso aqui é direito de vizinhança quem vai dar o acesso a ela? o B o B vai ter que permitir que ela passe por essa localidade isso aqui caiu recentemente e eu vou mostrar pra você o artigo relacionado a passagem forçada que é o 1.285 olha aqui o dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente porto pode mediante pagamento de indenização cabal constranger o vizinho a que lhe der passagem cujo rumo será judicialmente fixado se necessário sofrerá esse constrangimento o imóvel mais natural e facilmente se prestar essa passagem caiu recém de prova se ocorrer a alienação parcial do prédio que foi esse exemplo que eu dei de modo que uma das partes perca o acesso à via pública nascente ou porto o proprietário da outra deve tolerar a passagem aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando antes da alienação existia passagem forçada de imóvel vizinho não estando o proprietário constrangido a dar uma outra isso aqui é direito de vizinho prof mas e a passagem forçada é diferente da servidão de passagem nós temos o instituto da servidão que é uma situação na qual um prédio dominante aproveita para tirar utilidade de um prédio serviente pode ser uma servidão de vista o prédio mais alto e o mais baixo o prédio mais baixo se compromete a não construir para cima para não tapar a vista do outro pode ser uma servidão para fixar ganchos de sustentação de rede elétrica ou alguma coisa assim existem várias situações dentre essas servidões a gente tem a possibilidade de servidão de passagem a servidão de passagem é uma situação de um cômodo de uma uma situação cômoda de uma utilidade de uma facilitação imagina a seguinte situação olha lá vamos botar aqui servidão de passagem imagina a seguinte situação a Lorena tem uma fazenda bem aqui está aqui a fazenda da Lorena a fazenda dela é essa daqui bem aqui do outro lado fazendo esse contorno aqui está vendo tem a fazenda da Michele a Lorena ela tem como sair do imóvel dela ela pode sair por aqui ela pode sair por aqui pegar um caminho aqui e chegar na pista que sai aqui está vendo a pista aqui para facilitar para facilitar ela pode sair só que ela pode falar com a Michele assim Michele será que será que poderia tolerar permitir minha passagem por aqui você pode permitir minha passagem por aqui eu vou andando por aqui para eu poder sair facilmente mais rapidamente do que fazer esse percurso todo aqui está vendo que a Lorena não está encravada ela tem por onde sair mas por uma utilidade uma facilidade a Michele permite que ela passe pelo imóvel dela isso é servidão de passagem servidão de passagem tudo bem beleza show de bola e é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado vamos dar o print na telinha de hoje nas telinhas de hoje né vamos dar o print aí eu quero que você acompanhe nossos encontros se você perdeu os encontros anteriores você pode entrar lá no meu canal direito como nunca se viu aqui do youtube e acompanhar também estou lá no instagram arroba prof roberta queiroz tá e aproveito para dizer a vocês que eu estou lançando a minha mentoria mentoria como nunca se viu tá para a segunda fase do trigésimo nono exame de ordem você juntinho comigo se você quiser é uma mentoria minha particular que eu vou fazer o lançamento semana que vem lá no meu instagram e se você vai fazer a segunda fase em direito civil não perca essa oportunidade porque será uma segunda fase como nunca se viu tá beleza amores da minha vida um beijo para vocês tem uma excepcional sexta está chegando o momento estamos juntos sempre ninguém solta a mão de ninguém e a prof só manda energia positiva para você receba essa bênção você vai conseguir passar no exame de ordem você vai receber sua carteira da UAB se você é do DF você vai receber sua carteira da UAB comigo lá na UAB DF e vai dar tudo certo e você terá uma vida na advocacia muito próspera tá bom ei beijo para vocês fiquem com Deus desculpa o Fred hoje atrapalhando o nosso encontro mas no final das contas eu acho que os animais desistiram as energias negativas e trazem só amor para a gente tá bom beijo tchau tchau